Cariacica, vamos em frente. Piraneudo, que boa bola para o Beto, Dauri virou rasteirinha. Ele olha para a área do Botafogo, ameaça cruzar, preferiu o Ronald para a emendada, furada. Que boa bola para o Donizete, não tem impedimento não, ele emenda. Aqui 0 a 0, o Botafogo e o Fluminense, o Fluminense chega na boa, cabeçada, a bola bateu na trave. Ele procurando pelo Valdeira, a bola não chegou, quem reaproveitou foi o Ronald e saiu bem, Wagner, para pegar na cabeça do Rogerinho. Ajeitou para o Cássio, ele levanta, Rogerinho ajeita, Hilton emenda. Donizete se apresentou, pediu, preferiu prender o Julinho, agora sim a bola para o Donizete, de frente para o gol, ele emenda. O Emerson, calma. Tirou do Julinho, errou o passe, presenteou o Moisés, Julinho recebe de volta ali pelo meio, boa passagem pelo Vampeta, melhor ainda essa bola para o Moisés. Atenção, olha o gol! É do Botafogo! Moisés abre o placar aqui no estádio, Engenheiro Araripe. Leonardo, ameaçou bater, preferiu tocar, Rogerinho gira, Cássio com liberdade, pode emendar para o gol, ele bate forte, a bola passa. Tem o Ronald, se quiser, demorou demais, Nick foi limpo no lance na bola, desarmou o tricolor, Donizete partiu, não tem impedimento não, ele divide com o Wellerson, melhor no lance, o goleiro do Flú. Vai para a grande área, pode bater para o gol, caiu lá. Veja aí, ó. O Iranildo, não houve a falta não. Aqui, um para o Botafogo, zero para o Fluminense, você viu aí o gol de Careca, o segundo do Atlético, um gol aqui do Fluminense, Valdeir! Gol do Flú! Alô, Ailton, escapou bem do groto, foi para o fundo, bateu para trás, na boca do gol, furou Leonardo, Cássio reaproveitou lá do outro lado, afastou, Nick, emenda Vampeta, Ailton pega a sobra, bate, mas bate por cima do gol do Wagner. Marcada pelo Vampeta, tentou limpar para a batida, preferiu tocar para o Dauri, tem a chance, foi para cima dele o Lima. O Dauri caiu, a torcida reclama a pênalti, reclamam também ali de leve os jogadores do Botafogo, mas me pareceu ter ido na bola o Lima, vamos ver. Foi na bola. Bola rolando, vamos em frente, começa a etapa complementar, um para o Botafogo, um para o Fluminense. Olha o Donizete, chegando na boa aqui pelo lado direito, tirou do Ale, cruzou no chão. Que boa bola para o Dauri, que não acompanhou o raciocínio, e agora o Wellerson. Rolou para o Ailton, jogada ensaiada, agora sim, Vampeta, emenda, voa o Wagner e assiste a bola passar à sua esquerda. Como pode levantar na boca do gol, vamos ver o que acontece, emendou direto, mas deu certo. Afasta a defesa do Fluminense. Guto, o apoio ao ataque, o lateral esquerdo rachando com o Ronald. Valde, caiu lá o Guto, já se levantou, insiste, um pé de ganho, olha a chance. Tem a passagem do Cássio aqui pela ponta esquerda, resolve se aproximar da grande área. Agora sim, o Cássio para o cruzamento, na boca do gol, não deu para o Valdeir, não deu também para o Leonardo. Leonardo chega aqui pela meia esquerda, defesa aberta, ele cruza na boca do gol, Valdeir Wagner. Leonardo pede, o chute direto, ficou espiando o Wagner, assustado, a bola passou pela linha de fundo, o atleta está marcando, escanteio. Guto, desviou no Ronald, ainda acredita o Guto, divide com o Lima, vai para o fundo, no cruzamento, o toque de cabeça do Dauri. Um para o Botafogo, um para o Fluminense, Ailton emenda, que bomba, voou lá o Wagner, e a bola passou perto, dando um susto. Aqui apita Cláudio Cerdeira, um para o Botafogo, um para o Fluminense.